Ata da 25ª reunião extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 27 de dezembro de 2022. Presidência do deputado Agostinho Patroso. Às 10 horas e 13 minutos, havendo no regimento mental, a presidência declara aberta a reunião. Então, comparecem o deputado João Magalhães, segundo o secretário Adó, que procede à leitura da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. No momento em que vem à mesa, requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei nº 3.998-22 seja apreciado em último lugar. A seguir, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Ulisses Gomes e Roberto Andrade, após o que o presidente suspende a reunião por uma hora e 15 minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos, declara prejudicado o requerimento e insere a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária de hoje, 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. É a ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra... Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, para o seu pronunciamento. Deputado, abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Também não se encontra... Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Vem à mesa o requerimento do deputado Roberto Andrade, mas eu quero antes solicitar que os deputados, deputados, acessem a plataforma do Cileges, porque ainda não temos o número necessário para a votação. Temos apenas 36 parlamentares na plataforma do Cileges. Então, preço às deputadas e deputados que possamos acessar a plataforma do Cileges para votarmos um requerimento do deputado Roberto Andrade, que solicita a inversão da pauta, e, em seguida, votarmos os projetos que estão na pauta, de acordo, assim como o acordo que foi colocado. Vamos fazer, portanto, uma pequena suspensão, então, para guardar a presença dos deputados. Pauta, que fará com que o projeto de lei do deputado Léo Portela seja apreciado em último lugar. Vamos votar os demais projetos constantes da pauta e, em seguida, vamos interromper a reunião para ver se temos entendimento para a votação do projeto de lei do deputado Léo Portela. Portanto, vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei de número 3.998, de 2022, o projeto aqui citado do deputado Léo Portela, seja apreciado em último lugar. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Questiona o líder de governo se gostaria de fazer o encaminhamento da votação do requerimento. Encaminhamento é pela aprovação do requerimento. Ok, então temos como confirmado o acordo. Em votação o requerimento para o adiamento da votação. Em votação. Estamos invertendo a pauta, levando o projeto de lei número 3.998, de 2022, para o fim da pauta, para que possamos votar os demais projetos que já temos a pauta, para que o projeto de lei de autoria do deputado Léo Portela seja votado em último lugar. Esse projeto trata da manutenção, do aumento da alíquota de ICMS para financiar ações de erradicação da miséria. O líder do governo aqui na Assembleia, deputado Roberto Andrade, se manifestou e encaminhou pela aprovação deste requerimento, ou seja, para a inversão da pauta. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim, 29, senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não, não houve voto em branco, portanto está aprovado o requerimento. Passamos então à discussão em segundo turno do projeto de lei complementar nº 82, de 2022, do Tribunal de Contas, que altera a lei complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, para discutir com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Na sua ausência, o presidente encerra a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. As deputadas e os deputados que desejam aprová-la, registram sim. Quem deseja rejeitá-la, registra não. Em votação, o substitutivo nº 1. Em votação. Em votação, neste momento, aqui no plenário da Assembleia, o substitutivo nº 1 do projeto de lei complementar, que altera uma outra lei complementar de 2008, que trata da organização do Tribunal de Contas do Estado. Essa proposta prevê a criação da chamada retribuição para o mandato cumulativo desempenhado por conselheiros nas funções de presidente de órgão colegiado, de ouvidor, de corregedor, de presidente de comissões permanentes, também de assessor especial da presidência, além de regente da Escola de Contas e de diretor e vice-diretor da revista do Tribunal de Contas. A retribuição também beneficiará o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado no exercício cumulativo de subprocurador-geral. A presidência informa às deputadas e deputados que, para a aprovação do PLC em votação, o PLC nº 82, de 2022, é necessário os 31 votos favoráveis, informo, 39 votos favoráveis, informo aos líderes, estamos votando matéria constante de acordo. Portanto, para que os demais projetos possam prosseguir, é importante que tenhamos os 39 votos para que possa ser aprovado o PLC. Solicito a intervenção de todos, a atenção das deputadas, dos deputados, para que possamos fazer a votação do projeto. Solicito aos... Solicito aos... Calma. Aqui, aqui é suporte, aqui é retaguarda. Vamos proceder, então, à segunda chamada. Solicito aos líderes que comuniquem com as deputadas, deputados. Colabando. Obrigado. Agora são 2 horas e 19 minutos, está em votação neste momento aqui no plenário da Assembleia o substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 82 de 2022 que trata da organização do Tribunal de Contas aqui do Estado de Minas Gerais esse projeto cria uma retribuição para mandatos cumulativos desempenhados por conselheiros do Tribunal de Contas do Estado vamos a segunda chamada de votação estamos votando o projeto de lei complementar número 82 de 2022 do Tribunal de Contas que altera a lei complementar número 102 de 17 de janeiro de 2008 a presidência informa ao plenário que o projeto de lei complementar só será aprovado se obtiver no mínimo 39 votos favoráveis passamos então a segunda chamada a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o presidente Agostinho Patrus explicando então que para aprovação de um projeto de lei complementar que é o caso desse projeto, o 82 são necessários 39 votos favoráveis a gente tem presentes neste momento na reunião tanto aqui no plenário quanto remotamente pelos selégios 56 parlamentares mas a primeira chamada pela nossa contagem que 31 deputados tinham votado sim e outros votos não então não tínhamos ainda na primeira chamada os 39 votos favoráveis para aprovação da matéria o presidente ressaltou que trata-se de uma matéria que está acordada tem acordo de líderes das bancadas e blocos aqui da casa para a votação desse projeto de lei complementar a mensagem que acompanha essa proposição estima o impacto orçamentário e financeiro desse projeto em pouco mais de 1 milhão e 100 mil reais no prazo de 3 anos o que estaria compatível com a legislação votaram sim 51 senhoras e senhores deputados votaram não 3 deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo discussão em segundo turno do projeto de lei de número 3.852 de 2022 da Defensoria Pública que altera a lei número 22.790 de 27 de dezembro de 2017 que institui as carreiras de técnico da Defensoria Pública e analista da Defensoria Pública e da outras providências a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos inserce a discussão no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto uma emenda dos deputados João Magalhães Inácio Franco Zé Guilherme Cássio Soares e Gustavo Santana que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do regimento interno a emenda será submetida a votação independentemente de parecer a presidência senhor presidente eu solicito a leitura da emenda é regimental solicito ao deputado ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda primeiro secretário para fazer a leitura da emenda tem que ser otado com a palavra o primeiro secretário deputado Tadeu Martins desse é o artigo 8º do vencimento a seguinte redação artigo 8º esta lei entra em vigor após 210 dias contados da data de publicação muito obrigado presidente a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges vamos votar primeiro o projeto salvo emenda em votação o projeto salvo emenda em votação mais um projeto em votação aqui no plenário da assembleia dessa vez o projeto de lei da defensoria pública do estado que institui 24 cargos comissionados de direção e assessoramento e 200 cargos comissionados de assessoramento técnico além de um cargo de ouvidor geral ela altera uma lei de 2017 que cria as carreiras de técnico e de analista na defensoria pública por essa proposição de acordo com ela 180 dos 200 novos cargos de assessoramento técnico serão de livre nomeação e 20 serão reservados a servidores efetivos os cargos são privativos de profissionais com nível superior de escolaridade com remuneração de 7.150 reais para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação segundo a defensoria pública os 66 cargos comissionados que existem atualmente não são mais suficientes para atender o público de aproximadamente 600 mil pessoas por ano em 114 comarcas do estado então esse projeto ele busca sanar uma demanda conforme a justificativa da própria defensoria pública pretende adequar o órgão a nova realidade trazida pela pandemia de covid-19 seja pelo aumento da procura dos serviços ou demandas internas especialmente para adaptação a rotinas remotas e de atendimentos virtuais portanto aí uma criação de cargos na defensoria pública que é aquele braço do estado que faz a defesa das pessoas que não tem condição de pagar por um advogado nas mais diversas demandas e questionamentos aí quando a pessoa precisa da justiça não tem condição de arcar com o advogado ela acessa a defensoria pública votaram sim 58 senhoras e senhores deputados dois deputados votaram não não houve voto em branco portanto está aprovado o projeto salvo emenda em votação a emenda número 1 sem parecer em votação agora em votação uma emenda recebida aqui em plenário a esse projeto de lei que está sendo votado em segundo turno aqui no plenário da assembleia e que institui 24 cargos comissionados de direção e assessoramento técnico e 200 cargos comissionados de assessoramento técnico além de um cargo de ouvidor geral na defensoria pública aqui do estado essa emenda diz que esta lei após aprovada deve entrar em vigor 210 dias após essa aprovação bom este projeto de lei de acordo com a defensoria pública vai permitir maior transparência e ampliar o acesso e a participação da sociedade neste órgão e o impacto anual da criação de cargos será de 18 milhões e 300 mil reais neste ano e 29 milhões e 900 mil reais nos exercícios de 2023 e 2024 segunda chamada de votação em votação neste momento os deputados estão votando a emenda número 1 a esse projeto de criação de cargos na defensoria pública na verdade de instituição de carreiras na defensoria pública essa emenda segundo apurou aqui a nossa produção a emenda prevê que a nova lei seja válida 210 dias após a sua publicação tivemos o anúncio da apresentação dessa emenda aqui na reunião como ela foi apresentada nesta fase ela está sem o parecer a opinião de um relator sobre aquele acréscimo que está sendo sugerido ao projeto portanto essa emenda ela está prevendo que a nova lei seja válida 210 dias após a sua publicação é uma questão técnica do projeto de início de prazo de vigência desta lei depois que ela for sancionada e publicada na legislação do estado votaram sim 41 senhoras e senhores deputados votaram não 13 deputados não houve voto em branco portanto está aprovada a emenda registra o voto sim do deputado Sávio Sousa Cruz discussão em segundo turno do projeto de lei número 4037 de 2022 do tribunal de justiça que fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do poder judiciário do estado relativamente ao ano de 2022 da outras providências a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores escritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação O terceiro projeto em votação nesta reunião ordinária de plenário é o projeto de lei número 4037 de 2022 é um projeto do tribunal de justiça aqui do estado ele fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do poder judiciário aqui do estado que neste momento inclusive se manifestam aqui nas galerias do plenário pelo fato de o projeto está sendo votado para os servidores do judiciário o reajuste previsto é de 12,13% a partir de 1º de maio deste ano Aí a imagem dos servidores então do poder judiciário aqui do estado se manifestando comemorando a votação do projeto A presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação Na manifestação dos servidores presentes aqui nas galerias eles fazem referência à data base falando que a data base é lei é um direito adquirido pelos servidores públicos aqui no caso servidores do poder judiciário lembrando que a comissão de fiscalização financeira ressaltou no seu parecer que as despesas de pessoal do tribunal de justiça vão continuar dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal mesmo após a concessão do reajuste atualmente a folha de pagamento do judiciário ela representa 4,84% da receita corrente líquida do estado e com a aprovação desse projeto de lei esse percentual vai passar para 5,27% da receita corrente líquida abaixo portanto do limite de 6% da lei de responsabilidade fiscal a gente teve nos últimos dias a presença constante aqui dos servidores tanto aqui no plenário quanto nas comissões pleiteando em aprovação desse projeto de lei vamos acompanhar o resultado votaram sim 59 senhoras e senhores deputados votaram não dois deputados não houve voto em branco está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 4.054 de 2022 do procurador geral de justiça que fixa o percentual relativo ao ano de 2022 para revisão anual dos vencimentos e provêncios dos servidores do ministério público do estado a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação temos agora o quarto projeto em votação nesta reunião ordinária de plenário desta terça-feira deputados votando neste momento em segundo turno o projeto de lei número 4.054 de 2022 esse projeto é de autoria do procurador geral de justiça do estado de minas gerais e ele fixa o percentual relativo ao ano de 2022 para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do ministério público aqui do estado de minas gerais votação em primeiro turno o projeto passou pela comissão de constituição e justiça administração pública fiscalização financeira e orçamentária ele concede reajuste salarial de 12,13% aos servidores do ministério público do estado a partir de 1º de maio deste ano de 2022 a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação falando um pouco mais da tramitação dessa proposta aqui pelas comissões da assembleia a gente teve a aprovação em primeiro turno aqui no plenário depois o projeto ele voltou para a comissão de fiscalização financeira e orçamentária por lá o relator dessa matéria que é o deputado Eli Tarquin inclusive é o presidente da comissão de fiscalização financeira ele considerou que o impacto orçamentário também da concessão desse reajuste estimado em 96,2 milhões de reais em 2022 não compromete também os limites da lei de responsabilidade fiscal a despesa de pessoal do ministério público representa hoje 1,55% da receita corrente do estado com a aprovação dessa matéria o percentual vai para 1,66% abaixo do limite de 2% que é estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal então temos também presente aqui presentes no plenário servidores do ministério público vamos acompanhar o resultado dessa votação votaram sim 58 senhoras e senhores deputados votaram não 3 deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 4.085 de 2022 do tribunal de contas que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do tribunal de contas do estado referente ao ano de 2023 a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação mais uma matéria relativa a revisão anual de vencimentos e proventos de servidores públicos em votação aqui no plenário da assembleia neste momento está sendo votado o substitutivo número 1 ao projeto de lei 4.085 de 2022 esse projeto é de autoria do tribunal de contas e trata então da revisão anual de vencimentos e proventos dos servidores daquele tribunal referente ao ano de 2023 o projeto então trata da revisão do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do tribunal de contas para o exercício de 2023 propondo a recomposição do poder aquisitivo dos servidores diante da inflação e para tanto foi considerado o percentual de 5,91% referente ao IPCA do exercício de 2022 segunda chamada de votação em votação o IPCA lembrando é o índice oficial de inflação do país exatamente o índice que é utilizado para a recomposição das perdas inflacionárias que estão sendo votadas durante esta tarde aqui no plenário da assembleia o impacto orçamentário do projeto é estimado em 18 milhões e meio de reais para o ano que vem o projeto abrange apenas os servidores e não os conselheiros substitutos e procuradores do Ministério Público que atuam no tribunal porque eles são remunerados pelo sistema de subsídio então tivemos a tramitação também do projeto no primeiro turno a aprovação com a emenda número 1 que incluía os pensionistas do Tribunal de Contas na hipótese de incidência da norma e agora a votação em segundo turno desse projeto de lei a recomposição das perdas inflacionárias dos trabalhadores dos servidores que atuam no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais a seguir o resultado da votação votaram sim 57 senhoras e senhores deputados votaram não 3 deputados não houve voto em branco está aprovado o substitutivo número 1 discussão em segundo turno do projeto de lei número 4116 de 2022 da mesa da Assembleia que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia a mesa da Assembleia oprina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a chamada a votação pelo processo nominal em votação agora são duas horas e 37 minutos você está acompanhando a reunião ordinária de plenário desta terça-feira em votação neste momento nesta reunião em segundo turno o projeto de lei número 4116 de 2022 a autoria desse projeto de lei é da mesa da Assembleia Legislativa e a proposta trata do reajuste dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia Legislativa o projeto então diz respeito à recomposição inflacionária dos servidores do Legislativo Mineiro no percentual de 3,05% calculado com base no índice nacional de preços ao consumidor amplo de abril até dezembro deste ano de 2013 revisto o voto sim do deputado Inácio Franco do projeto de lei anterior a presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação ao apresentar o projeto e também no parecer que o acompanha a mesa da Assembleia argumenta que o Parlamento Mineiro cumpre rigorosamente os comandos previstos também pela lei de responsabilidade fiscal que o gasto da Secretaria aqui da Assembleia na área de pessoal foi de 1,32% em relação à receita corrente líquida do Estado portanto em patamar muito abaixo do limite imposto também pela lei de responsabilidade fiscal então está sendo votado em segundo turno o projeto da mesa da Assembleia com a recomposição dos vencimentos dos servidores do poder legislativo então temos aí neste momento 66 deputados presentes marcando presença nos cilégios que é o sistema usado pelos deputados para a votação para a inscrição para a marcação de presença nas reuniões aqui da Assembleia registro o voto sim do deputado Inácio Franco vamos então ao resultado da votação votaram sim 57 senhoras e senhores deputados votaram não dois deputados não houve voto em branco está aprovado o projeto solicito registrar o voto sim do deputado Inácio Franco no PLC 82 no PL 3852 no PL 4037 e no PL 4054 de acordo vamos então suspender a presente reunião como foi combinado pelo acordo de líderes e em seguida retornaremos para as votações agora são 3 horas e 39 minutos estão retomados os trabalhos aqui no plenário da Assembleia vamos acompanhar no projeto e na emenda no PL 4037 no PL 4054 no PL 4058 e no PL 4116 de 2022 todos com voto sim do deputado João Vitor Xavier estão reabertos os nossos trabalhos e vem a mesa nós temos um novo entendimento que será o adiamento da discussão do projeto de lei complementar desculpa do projeto de lei de número 3.998 de 2022 do deputado Léo Portela importante informar ao plenário que a votação a seguir é fruto de entendimento entre os líderes portanto no entendimento haverá o adiamento da discussão deste projeto de lei vem a mesa o requerimento do deputado Roberto Andrade que solicita nos termos regimentais o adiamento da discussão do projeto de lei de número 3.998 de 2022 por um dia vamos colocar em votação para encaminhar a votação deputado Roberto Andrade autor do requerimento presidente deputados os presentes aqueles que estão vendo remotamente nosso pedido nosso encaminhamento é para votar sim nesse requerimento com a palavra para encaminhar a votação deputado Ulisses Gomes presidente para encaminhar queria compartilhar com os companheiros e companheiras do nosso bloco encaminhamento favorável a esse requerimento para que a gente possa adiar então o processo de discussão desse projeto de lei para que a gente possa ter tempo de entendimento para a votação amanhã está bom presidente então seria encaminhamento sim ao adiamento da discussão ok vamos então votar o requerimento do deputado Roberto Andrade que requer o adiamento da discussão do projeto de lei de número 3.998 de 2022 por um dia solicito aos líderes que orientem as suas bancadas para a votação do adiamento da discussão em votação o requerimento do deputado Roberto Andrade em votação está em votação neste momento no plenário da Assembleia um requerimento do deputado Roberto Andrade que é líder do governo aqui na Assembleia para que seja adiada por um dia a discussão do projeto de lei do deputado Léo Portela que trata da manutenção de um aumento da alíquota de ICMS para financiar ações de erradicação da miséria encaminharam a votação deste requerimento o próprio deputado Roberto Andrade que é o autor do requerimento ele encaminhou pela aprovação da matéria e também o deputado Ulisses Gomes ele pediu que os deputados votem favoravelmente também a este requerimento do projeto de lei de número 3.998 votaram sim 40 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o requerimento voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes a presidente encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para reunião extraordinária de logo mais às 18 horas nos termos de edital de convocação levanta-se a reunião agora são 3 horas e 43 minutos está encerrada a reunião ordinária de plenário desta terça-feira